Isso, passeja com todos, amados, meu nome é Silvanir e eu pertenço ao Ministério Escola Reis e Sacerdotes Amados, o assunto que nos trouxe até aqui está um pouco, muito simples, muito simples mesmo Deus Criador sacrificou o Cordeiro antes da fundação do mundo Isso está escrito lá em Mateus 25, 34, 1 Pedro 1, 20, Tito 1, 2, Apocalipse 13, 8 Para resolver um problema dele, do céu, Jó 1, 5 nos mostra isso Se esse problema viesse a aparecer como de fato apareceu O pecado da terça parte do céu Então ele, o próprio Deus, materializou o sacrifício do Cordeiro Está escrito em Gênesis e João Para tentar buscar e salvar o que se havia perdido E ele nos falou, ele nos escreveu Ele protagonizou através do povo judeu, da nação de Israel E nos deixou como aviso e exemplo para nós e nossos filhos na Bíblia A palavra de Deus Deus Criador seria irresponsável Se ele tivesse te jogado na terra, no mundo Sem uma explicação, sem uma informação Mas ele te falou, escreveu e protagonizou Ou você faz parte do problema Ou faz parte da solução Eu te dou um conselho para não entrar na frente dessa pedra Senão você será esniuçado Amados, que Deus possa nos abençoar Em nome do Senhor Jesus Ministério Escola Reis e Sacerdotes Levando você a conhecer a palavra de Deus Em nome do Senhor Jesus